No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O Ministro do Turismo, Gastão Vieira, é o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, Ministro. Bom dia. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Hoje o Ministro falará sobre os resultados da pesquisa Sondagem de Intenção de Viagem do Consumidor, realizada mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Ministério do Turismo. A pesquisa mostra que em 2011, a intenção de viajar dos brasileiros cresceu 14,5% em comparação com 2010. O Ministro também vai analisar os resultados recordes em desembarques no país. O Ministro do Turismo, Gastão Vieira, conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Fortaleza, Rádio Verdes Mares, com Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Bom dia, Ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, companheiro Luciano Seixas. Bom dia, Nilton. Seu ministro, no Ceará caminha a passos lentos um projeto chamado Turismo Religioso, baseado nas cidades de Canidé, com a devoção a São Francisco, e o Juazeiro com o Juazeiro com o Padre Cícero. Que definam de uma forma bem objetiva aqueles eventos religiosos que podem receber apoio do Ministério. Isso no referente àquele apoio que é oriundo de emendas parlamentares. Quanto ao Ministério, ele também deseja apoiar os grandes eventos religiosos do país, induzindo essa demanda, ou seja, dizendo que os estados ou os municípios podem pedir apoio do Ministério do Turismo, que o Ministério do Turismo terá todo o empenho em fazer esse tipo de apoio financeiro para as atividades turísticas. Não há nenhuma dúvida, você tem toda a razão, a movimentação turística em função do turismo que nós denominamos de religioso é muito intensa e o Ministério do Turismo está muito atento a este fato. Alguma outra pergunta, Nilton? Muito obrigado, senhor ministro. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que conta agora com a Rádio Amazonas FM de Manaus, através do Patrick Mota, que faz sua pergunta. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, os números que a imprensa teve acesso são realmente motivadores, principalmente sobre a série histórica do ano, revelando 34% das famílias entrevistadas que desejaram fazer turismo ano passado. Esses números, ministro, não poderiam ser melhores se os aeroportos estivessem bem mais preparados em termos de ampliação e de capacidade de mais voos? Ou, na sua opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ministro? Claro, Patrick, que uma coisa tem muito a ver com a outra. Nós também precisamos imaginar que, independentemente das viagens com razões turísticas, o próprio crescimento da economia brasileira, o próprio dinamismo da economia brasileira faz com que os nossos aeroportos estejam sempre no limite da sua capacidade de bem atender os nossos passageiros. Mas eu quero tranquilizá-lo, no caso da Copa, e isso inclui a sua cidade, Manaus, o governo federal está absolutamente tranquilo de que, até o início deste grande evento esportivo, todos os aeroportos listados como fundamentais para uma ação do governo, e mesmo aqueles que fizemos concessões, eles estarão em condições de receber todos aqueles que, por eles, haverão de circular. Portanto, há uma projeção para frente. A nossa ação não se esgota apenas nos grandes eventos. E é claro que o governo começa a trabalhar. Nós estamos, no Ministério do Turismo, já convocando reuniões com a Infraero, com o Ministério da Aviação Civil, para destinarmos recursos e darmos prioridade para aqueles aeroportos que levam ao turismo diretamente, que têm uma vocação turística, o foco exclusivamente turístico. Portanto, aeroportos regionais estão na nossa prioridade. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano, nós temos sim. Ministro, muitos brasileiros ainda preferem fazer turismo no exterior a visitar o seu próprio país. Eles alegam que é até mais barato. Por que esse fato ainda ocorre, ministro? Olha, é uma razão de uma demanda muito forte. Quando você, por exemplo, está na baixa estação, em que há um número menor de turistas, de hóspedes, de passageiros, naturalmente o preço das diárias e o preço das passagens cai. Na alta estação, em que há uma demanda muito forte, é também um movimento econômico, que as tarifas de avião ou as diárias de hotel tendem a subir. Nós estamos trabalhando, chamando o setor e buscando com eles, não só fazer um turismo na baixa estação, abril e maio, março, abril e maio, lá na frente, setembro e outubro, fazendo com que pacotes possam oferecer, por um preço menor, tanto a diária do hotel quanto o preço da passagem aérea. Esse trabalho que será feito em conjunto, repito, com o setor, com o trade de turismo, com certeza fará com que mais brasileiros possam viajar durante esse período. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços para todo o Brasil. Nós vamos agora a Belo Horizonte com a Rádio América, de onde fala Flávio Pereira. Bom dia, Flávio. Bom dia, ministro. Bom dia, Flávio. O senhor fez uma explanação geral dos aeroportos, mas para Belo Horizonte, Minas Gerais, que é uma das cidades e um estado que está crescendo, tem o turismo de negócios e variáveis. Qual está sendo hoje esse investimento para o aeroporto de confins? Porque a gente vê que ele hoje tem uma estrutura menor para a demanda que está recebendo. E já pensando nessa preocupação da Copa do Mundo. Flávio, em primeiro lugar, quero aproveitar a Rádio América e a sua participação nesse programa para levar a solidariedade de todos nós, a todos aqueles que, nesse momento, estão desabrigados em Minas Gerais, principalmente aqueles que tiveram seus negócios ligados ao setor de turismo interrompidos em função da chuva. O Ministério do Turismo está atento e vou designar a nossa secretária Bel Mesquita para que ela faça uma visita tão logo pós e reúna com aqueles que estão sofrendo, nesse momento, o impacto da chuva para ver o que é possível o Ministério do Turismo, nesse momento, discutir e atendê-lo. Em segundo lugar, esta questão dos aeroportos, ela está muito mais centrada, tanto no Ministério da Aviação Civil quanto no Ministério dos Esportes. Portanto, eu não tenho um número preciso de dizer quanto vamos investir no aeroporto de Pampulha, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, como foi a razão da sua pergunta. Mas fique tranquilo, a minha assessoria vai entrar em contato com você, Flávio, e nós vamos lhe mandar o dado dentro das condições que você solicitou. Alguma outra pergunta, Flávio? Sim, nós aqui em Belo Horizonte, está tendo muito investimento com os taxistas, curso de capacitação para taxistas, para jovens, para agentes ligados a ser feitos públicos e receptivos. Eu queria saber se o Ministério do Turismo também vai ter essa parceria, esse investimento, principalmente nessa juventude carente e principalmente também acrescentando nesse público, que é o público da terceira idade, que é o público que tem um público de consumo e que pode ainda trabalhar. Bom, Flávio, nós estamos... Uma das metas, uma das missões que recebemos no Ministério do Turismo é a inclusão social. Nós temos já um programa que está sendo desenvolvido com o Ministério do Turismo, está inicialmente, será executado na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na Rocinha, em que jovens em situação de risco foram treinados pelo Ministério da Justiça e agora receberão um treinamento específico por parte do Ministério do Turismo, através do Senac, para que possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho, de hotéis, de restaurantes, etc. Essa é uma experiência, uma experiência piloto, nós vamos trabalhar com cerca de 2 mil jovens e, tendo sucesso a experiência, eu tenho absoluta certeza que teremos, vamos estendê-los a outras capitais, que vão ser sede da Copa, como no caso o Belo Horizonte. Portanto, muito brevemente, acho que até o final do mês de janeiro, o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça e a Secretaria de Assuntos Estratégicos vão lançar esse programa que, de alguma forma, atende a sua preocupação, que é uma preocupação justa e também é uma preocupação do governo. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O Bom Dia, Ministro, está recebendo hoje o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. E agora vamos à Goiânia, com a participação da Rádio 730M e o Samuel Estraioto. Alô, Samuel, bom dia. Olá, Luciano Seixas, bom dia a você. Bom dia ao Ministro Gastão Vieira e bom dia a você ligado em todo o Brasil. Ministro, gostaria de saber do senhor que medidas que o governo federal pretende adotar para tornar as viagens em destinos nacionais mais atrativas do ponto de vista econômico, já que, com a valorização do real, os brasileiros têm procurado destinos no exterior. Olha, os brasileiros continuam indo muito para o exterior, mas eu preciso chamar a atenção de que as viagens internas, as viagens dentro do país, as viagens principalmente com destino ao Nordeste, elas continuam no nível muito bom, no nível bem aquecido. É claro que nós precisamos conversar com o setor. Alguns ajustes podem ser feitos por parte das empresas aéreas no sentido de baratear o custo dessas viagens. Mas o governo também tem uma contrapartida. Nós precisamos sentir quais as demandas do setor, desonerar alguns itens que acabam por encarecer a viagem aérea. E isso nós vamos fazer, estamos fazendo. Já temos um encontro marcado com os principais presidentes das companhias de aviação do país para este mês de janeiro. E vamos começar a construir com eles uma pauta que possa, de um lado, desonerar o setor e, consequentemente, diminuir o preço das passagens, fazendo com que mais brasileiros possam viajar. Alguma outra pergunta, Samuel? Sim, Luciano. Conforme o senhor relatou, ministro, o Nordeste é o destino mais procurado pelos brasileiros. O Ministério, o que ele pretende fazer para tornar atrativos outros destinos, tanto para estrangeiros que ainda não conhecem o Brasil, como também para os próprios brasileiros, em especial aqui na região centro-oeste? Olha, apoiar, como estamos fazendo, as demandas que signifiquem obras de infraestrutura turística. Aeroportos, pontes, rodovias, centro de eventos e convenções. Ou seja, o Ministério está provocando esta demanda. Deseja que cada região, cada estado, cada município, demande ao Ministério. Vamos iniciar uma discussão de qual a importância daquela obra para a infraestrutura turística a médio e longo prazo e vamos atendê-las na medida do possível com os recursos do Ministério. Estamos também reestudando e redefinindo o PRODETUR. Você sabe, o PRODETUR é um programa de bastante sucesso de financiamento da infraestrutura turística. E assim nós vamos mostrando que é possível que a gente, tendo foco, tendo um plano estratégico, identificando de uma forma bem clara aquelas obras de infraestrutura que são indispensáveis para consolidar o fluxo turístico, o Ministério do Turismo parece contribuir de uma forma bem decisiva e decidida para que esse turismo se consolide, inclusive no Centro-Oeste. Este é o programa Bom Dia, Ministro. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio e a transcrição desta entrevista também são disponibilizados hoje, ainda pela manhã, no site da EBC Serviços, na internet. O endereço é www.ebcserviços.ebc.com.br. E agora a participação da Rádio 88 FM de Porto Seguro com o Tarciso Vieira. Alô, Tarciso, bom dia. Bom dia, Luciano Ponta. Bom dia, Ministro da Ponteira. Ministro, qual será a estratégia de investimento em nossa cidade para receber tanta gente, já que o nosso aeroporto não concorda mais, inclusive aeronave maiores. Não tem espaço mais para ser um campeão de aeroporto. Fala-se na questão de um novo aeroporto. O que tem de planejamento do governo, do Ministério nesse sentido? Ô Tarciso, nós temos todo um planejamento que está sendo revisto, porque ele é bem anterior a este momento que nós estamos vivendo, ele é de 2008, está sendo atualizado. Ele é objetiva, principalmente, o apoio do Ministério do Turismo a aeroportos regionais, que é o caso, em destinos com grande apelo turístico. Portanto, nós vamos abrir um edital e, evidentemente, tanto a Prefeitura quanto a Secretaria Estadual de Turismo da Bahia vão apresentar as suas demandas e eu espero que esta demanda esteja presente e vou me lembrar da lembrança que você faz aqui por intermédio desse nosso bate-papo da importância do aeroporto de Porto Seguro para o desenvolvimento e a consolidação do turismo na Bahia. Mais alguma pergunta, Tarciso? Sim, a segunda pergunta, porque a outra porta de entrada importante para o aeroporto, para nós, seria de cruzeiros marítimos. Eles não aportam aqui por falta um porto. Assim, Léo é a cidade mais próxima que ele recebe. A gente ressente muito disso. É importante esse turismo que vem no Cruzeiro Marítimo. E nós vamos ter uma relação com o aeroporto. O planejamento que tem aqui, um porto, para o seu dos cruzeiros, tem isso em estudo que o seu Ministério, ou do governo? Olha, ontem nós tivemos uma reunião do turismo náutico, exatamente discutindo esta questão que você coloca muito bem. A Bahia passou a ser um destino muito forte dos cruzeiros marítimos. É a primeira entrada do Nordeste nessa nova fase. E esse grupo gestor que nós temos do turismo náutico, que reúne os secretários, todos aqueles que têm uma vocação para esse tipo de turismo e que desejam desenvolver esse turismo, nós temos um foro ali, estão sendo colocadas as demandas, e o Ministério vai ter uma resposta para aquelas demandas que serão prioritárias para o ano de 2011. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. A NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado pela manhã e também no domingo à tarde. Agora temos a participação da Rádio CBN de Recife com Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Oi, amigo. Bom dia. Bom dia, Ministro Gastão Vieira. Bom dia, Jofre. Para nós, hoje, é uma honra e uma grande satisfação participar do programa. Bom dia, Ministro. Eu queria perguntar ao Ministro, em cima dessa pesquisa, que o brasileiro tem esse gosto de viajar, essa vontade, essa intenção. E, por coincidência, Ministro, eu recebi aqui um mail, e aqueles e-mails de propaganda do governo uruguaio, convidando, mostrando algumas potencialidades do país para receber turistas brasileiros. Eu, curioso, fui, entrei na internet, consultei algumas agências de turismo e também algumas companhias aéreas e vi que é mais barato, por exemplo, eu sair aqui da minha cidade de Recife, passar cinco dias em Montevideo do que eu passar cinco dias em Salvador, que é bem mais perto do que Recife. Aí eu perguntaria, existe algum programa governamental, alguma campanha, alguma coisa que possa realmente incentivar o turismo no Brasil e baratear, por exemplo, o preço das passagens, que ainda é muito caro, passagens aéreas? Olha, Jofre, entendimento. Chamar o setor, que tem sido sempre um grande parceiro do governo, e buscar medidas. Algumas são até simples, outras são mais complexas, que possam nos levar a um barateamento do custo das viagens. Essa manifestação sua de custo, de preço, de ser mais barato e ir para o exterior do que fazer turismo dentro do Brasil, tem também muito a ver com a explosão do consumo do turismo. O que nós precisamos, repito, e numa pergunta anterior, e já me manifestei sobre esse assunto, é criar pacotes de viagem para o período de baixa estação, onde há uma disponibilidade, tanto das companhias aéreas, quanto aqueles que ofertam a hospedagem, para uma diminuição do número de pessoas. E, consequentemente, é possível se ter uma diminuição de custos. E, por outro lado, desonerar um pouco a cadeia, desonerar o setor, desonerar via impostos, desonerar via serviços, enfim. Encontrar um ponto de equilíbrio que possa fazer com que viajar pelo Brasil fique um pouco mais barato. Alguma outra pergunta, Jofre? Ah, sim. A gente aqui em Pernambuco, nós estamos nos preparando para receber esse evento muito futebol, o maior evento futebolista do mundo, que é, sem dúvida alguma, o Copa do Mundo de Futebol, da FIFA, que vai ser realizado em 2014, e Pernambuco será uma das subsedes. Nós teremos jogos aqui na capital pernambucana. E a gente está fazendo uma estrutura muito grande para receber cruzeiros, já que a nossa rede hoteleira, no momento, não tem essa capacidade toda de receber os turistas que devem aportar por aqui. Então, a questão dos cruzeiros, os navios viriam para o Recife e ficariam ali aportados, e os hóspedes, logicamente, hospedados nesse navio. Como é que está a estrutura aí da questão do turismo náutico no Brasil, pegando esse mote, ministro? Olha, como eu respondi anteriormente, ontem nós tivemos uma reunião desse nosso grupo que cuida do turismo náutico, examinamos já algumas solicitações de apoio financeiro, estamos abertos, temos essa mesma percepção que você coloca, de que os navios poderão ser uma bela alternativa, e o foram em outras cidades que sediaram eventos esportivos de grande vulto, para a hospedagem. Portanto, Pernambuco é sempre muito bem atendido pelo Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo tem sempre um carinho especial pelos projetos que vêm de Pernambuco, porque eles sempre demonstram uma possibilidade de consolidação do turismo no Estado, e vamos aguardar o envio dos projetos, a discussão dentro desse nosso grupo do turismo náutico, porque este realmente é um assunto que está na nossa pauta de prioridades. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro do Turismo, Gastão Vieira, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, a participação da Rádio Bandeirantes, de São Paulo, com Ana Nery. Alô, é Ana, bom dia. Bom dia para você também, Luciano. Bom dia ao Ministro, Gastão Vieira. Obrigada pela atenção com a Rádio Bandeirantes, também aqui em São Paulo. A gente percebe que os números em relação ao turismo só crescem, são muito positivos. E eu gostaria de saber duas perguntas ao senhor, ministro. A primeira relacionada aos destinos do próprio Brasil. O Nordeste ainda continua sendo o local mais procurado pelos próprios brasileiros. E eu gostaria de saber se o governo tem algum projeto para estimular a viagem para outras regiões menos visitadas do país. se existe esse projeto, quais seriam essas regiões? Olha, São Paulo detém a outra metade. São Paulo é o grande centro de turismo de negócio do país. São Paulo é que tem atraído um turismo diferente até em certo ponto. É aquele turismo econômico daqueles que vêm ao país em busca das oportunidades econômicas que o país oferece. E São Paulo, na verdade, cedia o nosso maior evento, que é a nossa feira de turismo. E nós procuramos uma discussão mais ampla, no sentido de equilibrarmos essa viagem turística pelo país todo. Ou seja, os destinos estão divididos. A metade do Nordeste, a metade fica na região Leste, com o Rio e São Paulo liderando. Portanto, dentro dos destinos turísticos, dentro da nossa discussão daquilo que vamos oferecer, principalmente aos turistas estrangeiros que estão vindo para o país, tanto a Embratur quanto o Ministério do Turismo estão divulgando, daqui a muito breve espaço de tempo, um roteiro bem determinado pelos dois órgãos, pelo Ministério e pela Embratur, para atrair turistas que vêm do exterior assistir à Copa do Mundo, que nós estimamos em torno de 600 mil. Ana, qual é a sua segunda pergunta? Falando agora, então, sobre turismo estrangeiro, turismo internacional também está crescendo. Foram 8 milhões de desembarques, segundo o próprio Ministério, o melhor resultado de todos os tempos. A minha pergunta, neste caso, Ministro, é a seguinte. Nós sabemos que a situação dos aeroportos do país continua complicada, há cúmulo de passageiros, problemas de administração das companhias aéreas e também falta de estrutura. O Ministério do Turismo trabalha em parceria com a Secretaria de Aviação Civil a tentar solucionar esse problema, porque a dificuldade, então, agora nos aeroportos pode trazer consequências à imagem do país no que se refere ao turismo, né? Olha, Ana, o Ministério da Aviação Civil e o governo, no seu núcleo central que cuida da questão dos aeroportos para os grandes eventos, a percepção que nós temos como ministro que participamos dessas reuniões, que os aeroportos estarão prontos para o grande evento logo inicial que é a Copa do Mundo, mesmo aqueles que foram concedidos estão com seus cronogramas bem adiantados e eu creio que sempre existe preocupação, mas eu estou tranquilo, como o governo está tranquilo, que até o evento começar, tudo estará dentro daquilo que o governo tem planejado. A participação agora do Jota Nobre, que fala da radiodifusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alô, Jota Nobre, bom dia. Olha, bom dia para você, Luciano Seixas, bom dia para o ministro, Castão Vídeo do Turismo. Bom dia, Jota. Eu estou observando que o Nordeste tem sido realmente, a nível do país, a região mais procurada, uma das mais procuradas. O Nordeste tem belas capitais, tem muito sol, tem muita praia, e isso é muito convitativo para que o turista venha visitar. Agora eu pergunto, em relação ao turismo no interior, a interiorização do turismo, quais seriam as medidas adotadas pelo governo, os projetos, para que tenhamos a nível do interior também a presença, a visita dos turistas? Olha, Jota, há uma preocupação, sim, eu falei anteriormente, e repito para você, a questão dos aeroportos regionais, que vai, de certa forma, a existência desses aeroportos possibilitará, com certeza, um maior conforto para o turista se deslocar para não capitais, por exemplo. E esses aeroportos regionais, alguns já estão sendo construídos com apoio do Ministério do Turismo, outros estão sendo reformados, a estação de passageiro construída, a pista aumentada. Portanto, há uma preocupação também com rodovias, rodovias sendo duplicadas, recebendo sinalização turística, e o Ministério está incentivando esse turismo entre estados próximos. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, enfim, apoiando através de campanhas de divulgação, e, acima de tudo, volto a repetir aquilo que é grande projeto do Ministério, a sua grande prioridade, que é financiar obras de infraestrutura nessas regiões que consolide o turismo a médio e a longo prazo. Jota Nobre, alguma outra pergunta para o Ministro do Turismo? Olha, Luciano, na verdade, eu não queria agora formular uma pergunta, eu queria formular um convite, fazer um convite ao Ministro, a você, Luciano, porque Monsenor fica entre duas capitais, Natal e Fortaleza, é uma cidade que mais cresce, é uma cidade que mais cresce a nível de Nordeste, é uma cidade bonita, e falando da interiorização do turismo, nós temos aqui o Memorial da Resistência, uma coisa fantástica, que conta a história da tentativa da invasão ao Monsenorau do mando de Lampião em 1927, e que acabou não acontecendo. Então, o Memorial da Resistência é uma coisa linda, eu faço um convite aos brasileiros para que venham ao Monsenorau, para que possam ver realmente que coisa fantástica dentro dessa interiorização, porque o Brasil tem muita coisa boa para se ver aqui mesmo, e Monsenorau é uma dessas belas coisas que você pode visitar, tá bom? Então, Ministro? É, tudo bem, Jota, na minha primeira viagem ao Rio Grande do Norte, ou mesmo ao Ceará, com certeza vou atender o seu convite, porque tenho já informações sobre o Memorial da Resistência, sobre a importância histórica que ele tem, e a sua possibilidade de atrair turistas de toda a região. No programa Bom Dia, Ministro, agora temos a participação da Rádio Verdes Campos FM de Teresina, no Piauí, com o Fábio Brito. Alô, Fábio, bom dia. Alô, Fábio Brito. Bom dia, Ministro do Turismo, bom dia, ouvintes. Bom dia, Fábio. do Piauí ainda necessita de uma maior estrutura para acolher esses turistas, né? Como o Governo Federal, através do Ministério do Turismo, está incentivando, está investindo, por exemplo, na região ali do litoral do Piauí, do Telco, do Parnaíba, para que o turista possa, quando lá for, ter uma melhor estrutura. Olha, nós temos apoiado, Fábio, as demandas do Estado do Piauí. Primeiro que o Piauí se coloca num projeto inovador do Ministério, que não é novo, não começou na nossa gestão, começou bem antes, mas nós estamos retomando, que é a Rota das Emoções, que vai fazer com que o turista, principalmente aquele que vem do exterior, entre pelo Ceará, conheça Parnaíba, no Delta das Américas, vá até Barreirinha, aos Lençóis Maranhenses, conheça a cidade histórica de São Luís e volte para Fortaleza. Para isso, nós precisamos de investimentos em infraestrutura. Estamos fazendo, eu citaria você, Terezina, tem essa belíssima ponte estalhada que é aí em Terezina, que tem apoio do Ministério do Turismo, apoio financeiro. Tanto o aeroporto de Parnaíba também, enfim, há toda uma preocupação, tanto quanto o Piauí, o Maranhão, fechando esse roteiro com o Ceará, que já tem conseguido, porque há bastante tempo vem fazendo uma política bem agressiva, atrair turistas estrangeiros. Portanto, a Rota das Emoções, a sua revitalização, significa, de uma forma bem clara, a preocupação e o desejo do Ministério do Turismo de apoiar o Estado do Piauí. Alguma outra pergunta, Fábio? Ministro, em relação ao tão sonhado porto de Luiz Correia, que há décadas que está se arrastando, o povo do Piauí pode vislumbrar e ter certeza de que essa obra será concluída ou vai ser paralisada mais uma vez? Olha, eu não posso lhe responder essa pergunta, porque não é exatamente dentro da área de preocupação do Ministério do Turismo. Mas, com certeza, eu vou mandar informações para você por intermédio da nossa assessoria com relação ao porto de Luiz Correia em Parnaíba. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o Ministro do Turismo, Gastão Vieira, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora temos a participação da rádio comunitária Timon FM, de Timon, no Maranhão, com o Leal Filho. Alô, Leal, Bom Dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos dando essa oportunidade de fazer uma pergunta ao Ministro Gastão Vieira. Ministro, parabéns aí pelos números do turismo do Brasil, viu? São maravilhosos. Nós estamos vendo aqui essa pesquisa feita através do Ministério, através do Ministério que o senhor dirige, feita pela Fundação Getúlio Vag, que são maravilhosos. Eu queria fazer uma pergunta, ministro, relacionada aqui à nossa terra. Por sinal, o senhor é conterrâneo nosso, parabéns aí por estar com esse Ministério. É que aqui em Timon veio um dinheiro dos recursos do Ministério do Turismo que beneficiou bem a nossa cidade. O parque de exposição que ainda está inacabado, o centro artesanal que está por inaugurar e obras de asfalto, asfaltamento em vias públicas do município de Timor. Por sinal dessa parte de asfaltamento, o último recurso que chegou foi em maio aqui no nosso município. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, se esses recursos, se eu tenho conhecimento como é que andam, como é que eles estão sendo tratados aqui no município de Timor, como é que estão essas obras e eles, se é normal o Ministério do Turismo mandar recursos para as cidades, para a infraestrutura urbana de asfaltamento nas vias públicas. Bom dia. Bom dia, Leal. O Ministério do Turismo tem todo um procedimento natural para não só a liberação como para a fiscalização de recursos financeiros que são encaminhados diretamente pelo Ministério ou via emenda parlamentar. Portanto, essas obras de Timor devem estar dentro desse processo natural existente no Ministério e se você tiver alguma solicitação de um esclarecimento mais detalhado, farei com o maior prazer para você. É só você se dirigir à nossa assessoria que as informações lhe serão encaminhadas. Sei que existem emendas parlamentares destinadas ao município de Timor, algumas em andamento, já com o contrato assinado com a Caixa Econômica Federal, outras que vão ser ainda liberadas, mas é muito difícil responder de pronto a você especificamente sobre essas obras. Razão pela qual, repito, você pode nos procurar via nossa assessoria que teremos o maior prazer de encaminhar as informações. Alguma outra pergunta ou leal? O companheiro Márcio Beckmann aqui do Jornal dos Cocais da Rádio Tibor FM. Bom dia, Luciano. Bom dia, Márcio. Bom dia, ministro. Bom dia, Márcio. Prazer em falar com o senhor. Só complementando um pouco a pergunta do meu companheiro aqui de bancada, o filho, é informar, ministro, que o parque de exposição sequer foi começado. O centro artesanal já inauguraram duas vezes, mas não está concluído. E o asfalto se confunde muito com verbas do município e do estado. Na verdade, a população não tem um conhecimento realmente dos valores, dos montantes que foram depositados do convênio das emendas parlamentares. Mas, com certeza, a sua assessoria vai investigar essas informações que nós estamos passando. Porque é a cidade do Timor, é a terceira cidade, a quarta cidade do estado. Mas a minha pergunta, ministro, em relação são os dados que a gente está vendo aqui, que o Nordeste está no roteiro dos brasileiros, está no roteiro também daqueles voos internacionais. O Nordeste é uma beleza, apesar de que, de vez em quando, a gente vê algumas críticas sulistas em relação aos nordestinos. mas a minha pergunta é em relação, ministro, é esses pontos turísticos que não têm essa estrutura. A gente viu aqui num governo estadual fazer um projeto Caminho das Águas. Isso o quê? Dando um pulo, incentivando os locais turísticos que se encontram, por exemplo, no Maranhão, nós temos uma barreirinha, temos vários locais punidos que deveriam ser incentivados para receber, recepcionar o turista. Há dinheiro, há orçamento para esses investimentos aqui no Nordeste e, principalmente, no Maranhão? Olha, o orçamento do Ministério do Turismo, ele comporta perfeitamente um chamamento, como estamos fazendo, para que sejam apresentadas ao Ministério via edital obras de infraestrutura que, do ponto de vista local dos estados ou dos municípios, mereçam o apoio do Ministério. Aí vamos iniciar uma discussão. Nós temos um plano nacional de turismo que, até o final do mês de março, com certeza, vai ser apresentado na sua versão mais atualizada pela presidenta Dilma. E, dentro daquele plano, nós temos as oito diretrizes básicas que vão nortear o apoio do Ministério do Turismo. estando dentro do plano aquela obra de infraestrutura, com a mais absoluta certeza, o Ministério do Turismo vai examiná-las e, consequentemente, apoiá-las. No caso do Estado do Maranhão, você citou Barreirinhas, os lençóis maranhenses são realmente uma atração turística única no mundo, despertam o interesse dos estrangeiros e dos brasileiros de uma forma muito consolidada. Eu gostaria de anunciar que, agora, no final do ano, nós firmamos um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Instituto Chico Mendes para fazer o, vamos dizer, a requalificação do parque. Vamos estudar o parque, vamos proteger-os, vamos ver o que é possível ser permitido, o que vai ser proibido dentro do parque. Esse é um passo importante para que a gente possa preservar e abrir ao turista ao mesmo tempo esta maravilha da natureza, que são os lençóis maranhenses, o parque dos lençóis de barreirinhas. Estamos entrevistando o ministro do turismo, Gastão Vieira, o nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços via satélite para todo o país. Agora, a participação da rádio Belém FM em Belém do Pará com o Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro Gastão Vieira. Bom dia. Vamos falar com você, Belém FM, Antônio Carlos. A nossa pergunta a fazer, ministro, é que a região norte sempre foi, sempre será, talvez, agora na sua frente, melhor aí nosso estado da região norte, Pará, porque Pará pode entrar para a Amazônia, da Amazônia, que hoje o mundo todo vê com bons olhos, a Amazônia. Então, a região norte, como podemos ver, é muito esquecida, entendeu? O ministro da Turismo só olha do lado da região sul, sudeste, nordeste, mas a região norte praticamente continua esquecido. Então, eu peço gentileza o que tem de bom hoje em dia que o ministro da Turismo tem para oferecer para a região norte aqui no Pará. Bom dia, ministro. Bom dia, Antônio Carlos. Antônio Carlos, quando nós nos referimos e a pesquisa que aponta isto, de que o nordeste é o destino preferido dos brasileiros, nós estamos nos referindo muito àquele turismo ligado ao sol, ligado ao mar, enfim, ao lazer, na beira da praia, etc. Belém, São Luís, Manaus, são capitais com características diferentes. O que nós temos a oferecer é uma arquitetura que marca uma época que foi esplendorosa tanto para Belém quanto para Manaus quanto para São Luís. E nós precisamos, e estamos fazendo isso já em contato com os secretários estaduais de turismo desses estados e com os secretários municipais destas capitais, para fazer um tipo de campanha que atrai um turista que não queira apenas sol e praia. Ele queira também ver a arquitetura, a gastronomia, a festa do sírio, anteriormente nós estávamos falando aqui do turismo religioso, acho que o sírio hoje representa em número de pessoas a maior manifestação religiosa que existe no país. Portanto, o Ministério do Turismo pretende apoiar com divulgação principalmente para ampliar o número de pessoas que vão buscar a cidade de Belém por ocasião do sírio, aproveitar a gastronomia e aproveitar essa belíssima recuperação que vocês fizeram da zona do Cais ali do Porto, do Rio, que na verdade é um grande centro gastronômico, além da gastronomia do Pará que chama a atenção e que tem chamado a atenção do turista estrangeiro. Portanto, é uma outra maneira é um outro tipo de oferta turística, mas que nós estamos muito atentos para turistas que se destinem a São Luís, a Manaus e a Belém num roteiro que, se possível, poderia ser um único roteiro. Alguma outra pergunta, Antônio Carlos? Eu vou enfatizar que a região norte, o Pará, precisa de mais recursos, mais apoio do governo federal, porque o governo tem que trabalhar, porque, pelo que tiver a situação aí, o Pará, é um tipo de participação. Era só isso, muito obrigado por sua participação e agora vamos a Maceió, no Alagoas, com a Rádio Correio e CBN, é isso. Gilson Gonçalves, Alô, Gilson, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Eu gostaria de enfatizar, ministro, que a região nordeste é uma das regiões que mais cresce no país hoje em relação ao turismo. E, em Alagoas, está com uma grande frequência do turismo o cruzeiro marítimo. Eu queria saber quais são os investimentos que existem, planejados, qual a programação que existe nesse setor do turismo aqui para Alagoas e em especial para o porto de Maceió. Gilson, bom dia. O Ministério do Turismo tem apoiado ao longo do tempo bastante as demandas que vêm tanto do governo do Estado como das prefeituras do roteiro turístico de Alagoas. Eu preciso lembrar que nós apoiamos fortemente a construção do novo aeroporto Zumbi dos Palmares aí em Maceió. estamos apoiando todas as avenidas que vão fazer um entorno para a chegada do turista até o aeroporto e vamos continuar apoiando. Eu não tenho assim, no momento, ainda, a certeza de que tenha chegado uma demanda que se refira ao turista, a apoio de investimentos turísticos para esse tipo de solicitação que você colocou. Mas, se viesse, era sempre muito bem olhada. Maceió é um grande destino, tem uma movimentação turística enorme, atrai cada vez mais turistas e o Ministério do Turismo tem um olhar todo especial para Maceió, para o estado de Alagoas como um todo. Mais alguma pergunta, Gilson? Não, só agradecer a oportunidade e agradecer também e parabenizar o Ministério do Turismo pelo trabalho que vem sendo feito em todo o Brasil. Nós agradecemos a sua participação e prosseguimos com o programa Bom Dia, Ministro, a participação agora de Walter Lima da Rádio Nacional AM de Brasília. Walter Lima, bom dia. Olá, Luca, bom dia para você, bom dia ao Ministro. Bom dia, Ministro, um dos grandes esforços da nossa indústria do turismo, sem dúvida, é o de atrair estrangeiros para o nosso país, já que temos um forte e invejoso potencial para isso. Nesse sentido, Ministro, eu pergunto, existe engajamento entre os setores público e privado para pavimentar este caminho e como lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, ter aqui um turismo permanente, forte e profissional e dessa forma superando essa impressão de que o turismo aqui no Brasil é de ocasião? Olha, existe sim. Eu diria a você que desde a época da Embratur, quando ainda não existia o Ministério do Turismo, o setor privado sempre teve o trade de turismo, o setor específico, sempre teve um papel importantíssimo no desenvolvimento do turismo brasileiro. A própria criação do Ministério do Turismo, no início do governo Lula, ela se deu muito baseada no apoio, na contribuição que o setor privado deu. Hoje, nós prosseguimos nessa linha. É claro que algumas correções de rumo precisaram ser feitas, mas é indispensável a participação do setor privado no desenvolvimento de um turismo, como você diz muito bem, mais consolidado a médio e a longo prazo. Nesse momento, nós temos enormes investimentos, investimentos muito fortes, tanto do setor privado na construção e na oferta de novos quartos de hotéis. Em várias cidades brasileiras, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, esses investimentos estão chegando e demonstram assim um interesse muito grande por parte do investidor privado com relação às necessidades que o país vai ter ao sediar esses grandes eventos esportivos. Temos tido também uma enorme contribuição dentro do setor da aviação civil, dos hotéis, dos restaurantes, enfim, trabalhamos em parceria e é impossível ao país também não dedicar um olhar carinhoso ao pequeno negócio feito por aquele pequeno empresário que muitas vezes em cidades importantes, turisticamente falando, no interior do Brasil, no todo o Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, contribui de uma forma muito forte para que a gente possa imaginar ser possível a médio prazo consolidarmos o Brasil como um dos grandes destinos do mundo dentro do turismo mundial. Alguma outra pergunta, Walter? Não, senhor Luka, bem, ministro, se essa pergunta foi feita, vale a pena repeti-la porque é sempre importante ter aí a resposta. A pergunta é essa, o que é caro para o brasileiro fazer turismo no nosso país e que, por isso, esse mesmo turista prefere o exterior para passear? Olha, nós já discutimos, nós temos uma série de obstáculos, diríamos assim, que o setor reclama, chama a atenção do governo, que o governo precisaria removê-los para que o setor pudesse baratear os custos de se fazer turismo no Brasil. O governo sempre esteve atento a essas demandas. Num passado bem recente, uma desoneração no setor foi feita, vários impostos foram diminuídos, prazos foram dilatados, enfim, há uma atenção sempre do governo para que a gente possa conseguir custos mais baratos e aumente assim, consequentemente, o turismo. Repito, você fez uma pergunta, eu estou repetindo, vou repetir uma resposta, nós estamos, nesse momento, conversando com o setor, gerando uma pauta positiva de desoneração daquilo que o setor considera como obstáculo e dentro do governo há toda uma predisposição para aqueles obstáculos possíveis de serem removidos, ou sejam rapidamente, como já o foram para a indústria automobilística, por exemplo, para a indústria da construção civil e com isso nós esperamos sim que haja uma diminuição dos custos para que se faça turismo dentro do país. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje, no Bom Dia Ministro, o Ministro do Turismo Gastão Vieira. Ministro, a cultura, pode-se dizer que a cultura de viajar já está incorporada aos hábitos do cidadão brasileiro? Ontem, na Voz do Brasil, comentamos de que o orçamento do brasileiro agora já comporta essa questão de um planejamento de uma viagem interna ou mesmo para o exterior. Então, essa cultura já está estabelecida ou ainda é cedo para dizer isso? Não, essa cultura já está estabelecida, todas as as pesquisas que nós realizamos e nós fazemos essas pesquisas mensalmente utilizando a Fundação Getúlio Vargas que já tem uma grande experiência na condução dessas pesquisas e demonstram que como o país envelheceu, nós aqui no Brasil levamos 20 anos para fazer aquilo que a França levou 6 anos, que é o envelhecimento da sua população, portanto, mais gente disponível para viajar, já está aposentada, tem tempo para viajar, há inegavelmente uma melhoria nas condições de renda do brasileiro e o brasileiro depois de consumir, vamos dizer, aqueles bens de consumo do seu dia a dia da linha branca, geladeira, fogão, ele coloca viajar numa pauta também importante para o seu consumo. Por outro lado, temos o financiamento, o crédito consignado que facilita esta viagem, enfim, é um bom momento, sim, os brasileiros estão viajando cada vez mais, muitos para visitar os seus parentes, esse é um fenômeno interessantíssimo, nordestinos que moram em São Paulo e que dificilmente visitavam seus parentes com uma frequência muito forte, porque tinham de viajar de ônibus, a passagem era cara, levavam dois, dois dias e meio, tinham despesas, durante a viagem, que hoje entram ali de madrugada, encontram uma boa oferta de passagem aérea, acabam comprando e estão se deslocando, vão visitar seus parentes. O Ministério do Turismo está atento para fazer com que esse cidadão que hoje faz, digamos assim, uma viagem familiar, ele faça turismo também, ele visite as ofertas turísticas que estão ali naquele local que ele vai visitar, que ele vai permanecer ao lado da sua família. Portanto, nós estamos dando também uma atenção especial ao turismo que nós estamos chamando de turismo interno, dentro do próprio Estado. E o Ministério do Turismo está bancando, digamos assim, para usar uma linguagem mais fácil de compreensão, campanhas de divulgação. Estamos com uma campanha pronta para a região serrana do Rio de Janeiro, vamos aguardar um pouco que as questões climáticas apontem efetivamente já um período mais seguro, vamos divulgar toda aquela parte de gastronomia da região serrana, a Rota das Emoções aqui embaixo, Ceará, Piauí, Maranhão, também, essa rota de praia que pega tanto o Rio Grande do Norte, quanto o Pernambuco, quanto a Paraíba, quanto o Sergipe, quanto a Bahia, quanto a Lagoas, também nós vamos divulgar. Então, fazer essa divulgação regional para aumentar o turismo entre os estados. Este é um turista que precisa ser incentivado, ter o custo da sua viagem barateado para que ele possa, efetivamente, cada vez mais, transformar a sua viagem também numa viagem turística. Ministro, falamos muito de Copa do Mundo, falamos alguma coisa também em relação a Olimpíadas, isso de maneira geral, tem sido colocado como um grande incentivo natural ao turismo. Mas e, na sua opinião, como é que será o turismo pós-Copa? Os destinos do país continuarão em alta depois destes eventos? Olha, isso tem sido a tendência de todas as cidades, de todos os países que sediaram grandes eventos. Se nós formos buscar o exemplo de Barcelona, por exemplo, que é o exemplo mais discutido, mais difundido, formos buscar um exemplo da África do Sul, que recentemente sediou uma Copa do Mundo, da Alemanha e o próprio exemplo de Londres, que vai sediar a próxima Olimpíada, há de se ter um olhar para aquilo que o grande evento deixa como rescaldo. O grande evento, ele tem data para começar e data para terminar. Mas ele deixa uma movimentação, ele deixa um estímulo que nós precisamos aproveitar esse momento para construirmos, sim, aí uma política de turismo de médio e longo prazo consolidada. veja no caso da questão da formação da mão de obra brasileira para o destino turístico, para as atividades de turismo. O Ministério do Turismo tem como responsabilidade a formação da mão de obra operacional para os grandes eventos Copa do Mundo e Olimpíada. Significa que o motorista de táxi tem de ter o domínio mínimo de uma língua estrangeira para tratar bem o turista, aquele que trabalha no hotel, aquele que trabalha no restaurante, o cardápio do restaurante ser bilíngue, enfim. Mas nós sabemos também, aqueles que lidam com a questão educacional, que o Brasil precisa avançar muito e dar uma formação bilíngue para os seus jovens no mercado de trabalho tão competitivo e cada vez mais exigente. portanto, nós precisamos dessa mão de obra com o domínio mínimo de uma língua estrangeira para o evento. Mas nós precisamos para o país a médio prazo que a nossa juventude saia das nossas universidades, dos nossos centros de formação de ensino médio com os alunos dominando como uma outra língua. O que nós estamos fazendo? Estamos promovendo dentro do Pronatec, você sabe que o Pronatec este programa que dá uma formação técnica para o aluno regular do ensino médio brasileiro. Então, dentro do Pronatec, naquela parte destinada ao turismo, à hotelaria, à hospedagem, etc., 80 mil vagas do Pronatec e dentro dessas 80 mil vagas nós estamos ofertando cursos, não para todos, evidentemente, cursos de língua inglesa. Vamos mandar, inclusive, alguns estudantes, alguns 100, 200 por ano para os Estados Unidos e vamos também ofertar a língua espanhola. E aí, aproveitando que os nossos visitantes importantíssimos, quase a metade daquele que nos visitam vem da América do Sul, são argentinos, paraguaios, uruguaios, etc., nós vamos fazer um acordo com esses países, nossos parceiros do Mercosul e vamos mandar brasileiros estudarem espanhol durante, no mínimo, seis meses no Uruguai, na Argentina, no Paraguai e vamos receber uruguaios, argentinos e paraguaios aqui no Brasil para aprenderem português e fazerem cursos técnicos, principalmente dentro do Sistema S, que tem uma grande experiência nessa oferta de treinamento. portanto, aproveita-se o momento da Copa, uma demanda que se tem de cumprir para ampliar essa visão e consolidar algo que o país precisa há bastante tempo. Portanto, é aquilo que nós chamamos do rescaldo da Copa, tão importante quanto o evento esportivo e não apenas o evento esportivo, nós vamos ter o grande encontro da juventude católica, que na Espanha um ano atrás mobilizou 2 milhões de jovens católicos de todo o mundo. Aqui no Brasil, como esse encontro vai se dar principalmente no Rio de Janeiro, mas ele vai percorrer o país como um todo, a nossa expectativa, a expectativa dos organizadores é que tenhamos quase 4 milhões de jovens católicos visitando o Brasil. Portanto, esses eventos todos criam um momento que o país não pode perder, um momento em que se pode consolidar o turismo brasileiro como uma força econômica, ajudando o país a gerar empregos e se pode consolidar o turismo brasileiro como um grande destino do mundo, um destino diversificado em que europeus, americanos e, graças a Deus, um número cada vez maior de sul-americanos possam visitar o nosso país. Ministro do Turismo, Gastão Vieira, muito obrigado por sua presença no programa Bom Dia Ministro de hoje. Eu que agradeço, essa enorme oportunidade de falar para tantos brasileiros e fazer com que eles percebam que o Ministério do Turismo tem uma presença muito forte na criação de infraestrutura. Em cada uma dessas cidades que nós tivemos a oportunidade de dialogar com os nossos jornalistas, repórteres, etc., há uma obra do Ministério do Turismo, há uma obra financiada pelo Ministério do Turismo. E isso é muito importante que nós reconheçamos o papel que ao longo do tempo o Ministério tem tido na consolidação do turismo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto